Eu te deixei ir porque eu te amo. Porque, pra mim, a sua felicidade importa mais do que qualquer outra. E talvez eu não seja a melhor pessoa pra ficar do seu lado. A sua vida é atordoada, é repleta de aventuras e vontade de viver. E foi esse o motivo de eu te deixar ir. Seu desejo por vida era maior do que sua vontade de ter alguém do lado. E por te amar tanto, eu quis te ver nessa aventura sem fim. Eu poderia até ir junto com você nessa sua jornada. Mas o gostinho de felicidade não seria o mesmo pra você se tivesse alguém do seu lado. Eu te deixei ir porque o sorriso do seu rosto era lindo demais pra alguém tão sem expressão quanto eu. Meu sentimento nunca foi tão puro e tão intenso como o que eu sentia por você. Me tirava o chão e me fazia flutuar. Eu topava qualquer coisa, a qualquer hora.